Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Gente, hoje eu vou fazer aqui um requeijão cremoso caseiro e eu vou compartilhar com vocês porque eu sei que tá cheio de requeijão caseiro aí no YouTube, né? É só você procurar que você vai achar das mais diversas formas. Esse aqui eu fiz um dia meio improvisado porque todas as receitas que eu via pedia manteiga e me dizia que com margarina não dava certo. Então eu resolvi fazer com o que eu tinha em casa, gente, e ficou maravilhoso e eu vou compartilhar com vocês hoje da mesma forma que eu fiz, tá bom? Olha aqui, eu tenho um litro de leite aqui na jarra. Além disso, eu tenho mais um copo aqui com 250 ml de leite, que talvez eu não use tudo. Sal a gosto. Duas colheres bem generosas de margarina, não é manteiga, é margarina. Uma xícara de café, 80 ml de vinagre branco. E aqui, gente, eu tenho aproximadamente umas 100 gramas de mussarela. Como a minha tava congelada, eu cortei ela bem grosseira, assim, ó. Mas não tem problema porque eu vou adicionar ela no leite quente, então ela vai derreter, não tem problema nenhum. Então, ó, 100 gramas de mussarela, duas colheres de margarina, 80 ml de vinagre, um litro de leite, sal a gosto e um copo de leite que talvez eu nem use tudo. Vamos lá? Mais uma vez, tá de noite, viu, pessoal? Então, considere aí as sombras, a qualidade. Ó, aqui eu já liguei o fogo, vou acrescentar o leite aqui na minha panela. Um litro de leite. E aqui, eu já vou colocar o sal. Eu não vou pôr muito, gente, vou pôr assim, ó, uma meia colher de chá rasa, nem meia, acho que deu ali. Porque tem na margarina, tem no queijo e é uma coisa que depois dá pra corrigir. Então, vou deixar isso aqui quietinho até ele ferver. Tá quase, quase fervendo, sem descuidar, né, porque leite é uma beleza. Você virou o olho, tá quase fervendo. Gente, o meu aqui, enquanto eu tossi ali, já começou, ó. O meu aqui é de caixinha, mas se você tiver o leite puro da vaca aí, ou o leite do saquinho, vai ser melhor, tá bom? O meu que tá tendo hoje é o de caixinha. Ó, começou a ferver, tá vendo? Não sei se com a fumaça você tá vendo, mas ele começou a ferver, não tá subindo ainda, mas já tá fervendo. Espera só ele subir mais um pouquinho. E vou deixar ligado aqui, gente, senão não vai dar tempo de eu desbloquear depois o... desbloquear a câmera aqui pra continuar gravando. Então, vou ficar com vocês aqui de caixinha um pouquinho. Eu tenho que esperar o leite ferver, vocês esperem comigo, só um pouquinho. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço carinhoso a cada um de vocês que estão aí, viu? Olha lá, vai começar a subir. Tá vendo as beiradinhas ali? Olha lá, agora foi. Então, eu venho... Não, não foi ainda, não, gente. Eu tô vendo pela lente da câmera, parece que tinha ido. Leite é aquela coisa, né? Se eu tivesse piscado pra ir ali lavar uma colher, já tinha subido. Agora que eu tô aqui esperando... Pera aí, não passa não, não pula não, que ele já tá indo, ó. Aê, garoto! Tá fervendo bem. Eu venho e acrescento o nosso vinagre. Só dou uma incorporada aqui, ó lá, já vai começar a talhar. Deixo ele quietinho aqui dois minutinhos. Talvez nem isso. Tá vendo ali na minha colher, ó, como ele já tá talhando? Só vou esperar ele subir novamente, ó lá. Com o leite de saquinho ou o leite puro da vaca aí, com certeza o resultado é muito melhor, né? Mas hoje aqui é o da caixinha. Pronto, já ferveu, já deu pra esse vinagre agregar. Eu vou desligar o fogo e vou acrescentar aqui aqueles pedaços de mussarela. Só vou dar uma mexida. E deixar isso aqui quieto. Aqui eu vou deixar uns 20 minutos, mais ou menos, até que ele dê uma boa esfriada e essa mussarela provavelmente vai derreter quase toda. Aí eu volto com você. Aqui já deu uma boa esfriada. E olha só, a gambiarra aqui. Eu peguei um escorredor de macarrão, coloquei numa panela. Um pano de prato limpo. Enxaguei, inclusive, pra tirar qualquer excesso de sabão. Se você tiver uma peneirinha fina que vai coar isso aqui, ó, você pode pôr nela, tá? Eu vou coar aqui. Vou despejar aqui e já te mostro. Toda a massa aqui, ó. Agora a gente aperta bem. Depois eu vou até espremer o pano. Gente, meu pano tá parecendo tão amarelo aí na câmera, mas não tá não, viu? Eu acho que é questão de luz, né? Ó, tá vendo a mussarela aqui derretida no meio? Ela vai ficar tudo aqui nessa massinha. Vou escorrer bem isso daqui pra gente poder colocar no liquidificador. Olha só, aqui ficou a nossa massinha. Ela fica ali guenta, gente, em função da mussarela. Se você fizer sem a mussarela, ela não ficaria assim, tá? Rende mais do que se você fizer sem. O soro tá ali. Infelizmente, a gente não tem o que fazer com ele. Ele é descarte. E o soro... Nossa, gente, queria ir de tosse agora. E o soro é o seguinte. O meu tá amarelinho aqui em função da mussarela. Ele tende a ser mais branco. Então, eu vou pôr essa mistura aqui no liquidificador, já com um pouquinho de leite. Ó, tá ali, então, a nossa massa e a nossa margarina. E agora eu vou acrescentar meio copo desse leite aqui que nós separamos. Aí nós vamos ver se tem necessidade de mais. Ó, coloquei meio copo. Vou tampar isso aqui e vou pôr bater. Meio copo ainda foi bem pouco, realmente. Ó, vou colocar outra metade, tá? Vou acrescentar aqui a outra metade e bater novamente. Gente, um copo deu certinho. Eu acabei de provar ali pra ver o sal, tive que corrigir um pouquinho. Pensa num negócio que tá gostoso. Mas tá muito gostoso, você não faz ideia. E ele tá mole, ele vai firmar ainda, tá? Então, eu tenho aqui uns potinhos de requeijão comprados, né? Do requeijão industrializado. Eu vou despejar junto com você aqui pra gente ver o quanto que vai render. Olha, vamos começar com dois aqui, vamos ver. Um. Gente, agora eu vou ter que largar aqui um pouquinho. Opa! Vou ter que largar aqui um pouquinho pra raspar esse daqui, tá? Olha só, deu os dois transbordando de cheios. Dois copos de requeijão. E eu não sei dizer o quanto que nós gastamos aqui, gente. Mas olha, um litro de leite, cem gramas de mussarela, né? Porque o sal, o vinagre... Acho que eu tô trocando aqui. O sal, o vinagre, tudo é coisa que a gente tem em casa. Então, eu acho que muito vale a pena. Eu vou limpar agora aqui certinho, ó. E vou pôr gelar pra gente finalizar esse vídeo. Gente, e pode acreditar em mim que o sabor tá incrível. Eu vou deixar na geladeira uma meia hora, porque ele vai pegar a consistência, pra te servir uma torradinha aqui, tá bom? Vou te mostrar aqui, ó. Coincidentemente, gente, a hora que eu comecei a gravar o requeijão, eu tinha tirado carne moída, ó. Pra fazer panqueca hoje pra janta. Lembra aquele soro? Eu tava com uma torre de jogar fora, tava tão amarelinho. O que que ele virou? Acrescentei dois ovos, farinha de trigo. E virou a massa da nossa panqueca. E olha que massa boa que deu. Super levinha. E tá uma delícia, gente. Eu já provei com medo, né, do sabor. Então, primeiro eu provei. E tá muito gostosa. Parece que a gente colocou ricota no meio. Então, agora vamos lá ver o nosso requeijão. Eu aqui, pra variar com uma mão só, vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Gente, mas você já consegue aperceber. Olha isso, ó. Olha a consistência dele. E não ficou tanto tempo na geladeira, tá? Ele deve ter passado ali uns 40, 50 minutos. Ou seja, amanhã ele vai tá mais firme que isso ainda. Olha isso, gente. Que delícia. E o sabor dele realmente tá de valer a pena, viu? Você pode fazer aí, vai por mim. Que você não vai se arrepender. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. Espero que você tenha aproveitado a nossa dica. E até o próximo.